salve salve família sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal David Gamer na área com vocês e no vídeo de hoje queria falar um pouquinho sobre o mais novo game de sobrevivência em mundo aberto que em breve estará chegando para mobile é isso mesmo galera é um incrível game de sobrevivência chamado Dark Light game esse tem mais de 14 mil metros de mapa em mundo aberto para você tá explorando domar animais assim como em Ark Survival com gráficos incríveis e realmente o game promete ser um dos melhores games de sobrevivência para mobile o game time tem uma gameplay que vocês estão acompanhando de fundo já é de uma beta que rolou do game há pouquíssimos dias e hoje eu venho aqui para vocês aqui trazer um vídeo sobre o game falando todas as notícias informações tudo sobre esse mais novo game de sobrevivência que está chegando para mobile e para o PC no ano 2021 o game realmente promete sendo os melhores do gênero para mobile Beleza então só deixa o like para fortalecer o vídeo se inscreva no canal e sem mais delongas Bora de vídeo galera é o seguinte Dark Light é um MMORPG sandbox para PC que apresenta um incrível mundo aberto com construções edifícios crafts até aquelas coisas padrões de um game de sobrevivência sem falar que você pode caçar e até mesmo domar fera a desenvolvedora do game a snail games anunciou recentemente que a versão de Dark Light para mobile chegará no ano 2021 chegaram que vem e foi mencionado também que o jogo para celular será semelhante realmente bem idêntico a versão de PC com mais de 14.000 metros de 14 14.950 metros quadrados de mundo aberto contínuo que muda de dia para noite então segundo a sua desenvolvedora será um mundo aberto contínuo onde o que isso quer dizer será um mundo aberto onde você pode explorar livremente sem ter teleposse nada disso o mundo totalmente aberto onde você pode seguir e você vai estar vendo toda a ambientação todos os animais tudo ali já pronto para você e ainda terá esses sistemas de ciclo de dia e noite onde você vê anoitecer amanhecer chover e isso realmente é incrível a versão para PC de Dark Light foi desenvolvida com a on-roll engine 4 no entanto a versão para mobile será movida pela flex engine da terceira geração da style games com luzes dinâmicas e realmente com outras tecnologias visuais bem interessante Dark Light mobile ainda terá uma aparência muito bonita nos nossos dispositivos móveis mas será que realmente os nossos celulares os nossos dispositivos vão conter um mundo aberto tão grande tão massivo isso são respostas que realmente a gente só vai poder ter a partir de uma outra possível beta ou até mesmo no seu lançamento mobile da galera seu lançamento global fato é que alguém me terá quatro corridas oito classes diferentes para escolher e ao contrário da versão para PC com apenas três corridas os jogadores poderão escolher juntar-se ao lado claro ou ao lado escuro com nove regiões diferentes existem também outros modos de jogos de jogo como guild guild cid que junto com outro conteúdo pv massivo e ainda 40 players boss raid galera como visto nos três diversão para PC também a estaremos recebendo montagens de dragão voador na versão móvel então game para mobile tá vindo realmente incrível segundo os seus desenvolvedores e essa beta que tem realmente que vocês estão acompanhando mostra realmente uma qualidade gráfica uma qualidade de jogabilidade e realmente o mundo aberto bem bonito galera tendo tanto a versão para PC quanto a versão para para mobile na versão móvel ser lançada no próximo ano em 2017 no entanto não houve datas específicas anunciada em seu lançamento tá galera então pode ser realmente um projeto muito ambicioso da está alguém né e lançar duas versões simultaneamente a mais se eles forem capazes de fazer isso com maestria né com perfeição eu acho que seria um grande grande sucesso já que a versão para PC é paga gostaria de saber também se a versão para celular será paga também são notícias que a gente ainda não temos tá galera sobre lançamento global e se alguém me gerar pago para mobile sabemos que ele será uma versão paga para PC mas para o mobile nós ainda não temos essa informação qualquer uma nova informação sobre esse game a gente volta a trazer aqui no canal mas fato é que é um game que tem tudo para ser inclusive maior que a arte survival mas a gente precisa sair da teoria e para casa da prática a gente precisa ainda muito mais para saber realmente a grandiosidade desse game para mobile mas essa meta tá muito bonita tá pesando bem pouco tá gente tem um dia um giga e duzentos por aí lembrando que o game também vai ter sua versão offline tá Guila não só a versão multiplayer você também vai poder jogar então é um game realmente que pronto é um projeto muito ambicioso é um projeto realmente que mostra 14 mil metros mapas contínuos no mobile é muita coisa que não precisa esperar mais coisas mas é um grande anúncio é é um dos anúncios de games para sobrevivência para mobile acimento e se isso vier realmente da forma que a desenvolvedora meteu e pelo que a gente pode acompanhar que mais me animou essa beta que tá muito incrível uma beta realmente muito maneira do game a gente pode aguardar algo realmente muito interessante para mobile mas então a gente ainda precisa aguardar a data precisa aguardar uma nova beta precisa saber preço sabe ainda requisito será que ele vai ser leve mesmo enfim são respostas que a gente ainda não não temos em relação ao game mais fato é que por essa beta para seguir me play dá para esperar algo realmente muito bom de possíveis betas e até mesmo seu lançamento global beleza então tá eu quero mostrar aí para vocês dark light mas incrível alguém aí chegando para mobile e pc uma versão aí para mobile incrível segundo seus desenvolvedores e por esse trem por essa game play dessa beta que já saiu inclusive foi até uma beta beta mas eu não tive acesso quando eu fui já tinha encerrado as inscrições que acabou pouquíssimos dias já pode perceber a grandiosidade do game beleza galera então qualquer novas notícias eu trago aqui no canal para vocês e notícias importantes sobre requisitos até mesmo data de lançamento ou outras possíveis betas beleza gente então espero que vocês tenham gostado mas incrível a mundo aberto chegando para mobile 2021 e eu sei isso aí galera que vocês têm gostado fiquem com deus até o próximo vídeo um abraço fui galera ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.